Seria ele o responsável em manter sobre cárcere privado as pessoas na residência. O senhor fazia isso ou não? Eu sou um cara que, por causa do meu filho, eu sou capaz de comer até grama. Eu amo meu filho. Seus filhos passavam fome, né? Vem comigo aqui, Mike. Vamos entrar aqui, dá licença. A residência é essa, né? Tudo bem? Quem que é o senhor? Eu sou o irmão dela. Então, Léo, aqui que é a residência. Aqui que é o... Aqui, essa pessoa aqui, fazendo a refeição. Quem que é essa pessoa aí? É meu filho. É, é meu filho. Tá bem magro também, né, pai? Não, imagina assim mesmo. Todos eles são magrinhos. E a situação, como você observou, é bastante... Aquele ali é o senhor, Léo? Aquele aí, quando eu era jovem. Bonito, né? Eu jogava bola na época. Hoje é dia 6 de janeiro de 2022, quinta-feira. E agora, às 8h30 da manhã, recebo a informação de que em Várzea Grande, aqui na região do bairro Ponte Nova, tem uma ocorrência de uma criança em óbito. A informação é de que existe uma residência onde nela tinha algumas pessoas em condições subhumanas. Segundo informações, algumas dessas pessoas estavam sendo mantidas sob cárcere privado. E nesse momento, estamos chegando até esse endereço para verificar se procede essa informação e também saber do que se trata. Olha, eu cheguei no local agora aqui em Várzea Grande. Aqui já tem uma equipe da Polícia Civil, equipe da Politec e também alguns conselheiros tutelares aqui da Várzea Grande. A residência é exatamente essa. Ali dentro já está o doutor Mário Santiago, a equipe da Delegância de Homicídios, a equipe da Polícia Civil. Eles estão já pegando algumas informações. Nós havíamos recebido a informação de que supostamente seria uma criança, mas não. Parece que é uma senhora que está em óbito na residência. Porém, tem outras crianças que estão nesse local em condições subhumanas. Ali à frente, você vê que tem a equipe da Polícia Civil, o doutor Mário Santiago já está aqui no local da DHPP. A equipe também do Conselho Tutelar de Várzea Grande, do CRAS. Ali, na urna funerária, está, infelizmente, o corpo de uma mulher. Essa mulher, ela foi encontrada em óbito nessa residência e foi atestar também o óbito pela equipe do SAMU. Não tem ainda os motivos à causa do óbito dessa mulher. A única informação que temos é que quando eu observei que a equipe trouxe o corpo aqui para fora, eu observei que ela está muito magra. Alguns visíveis me relataram aqui que essas crianças acabam saindo aqui da residência, às vezes vêm aqui para o lado externo na rua e acabam pegando lixo. É isso mesmo, elas acabam comendo lixo das lixeiras que ficam aqui do lado de fora da residência. Outro detalhe, no interior da residência, o proprietário, ele acaba armazenando os alimentos dentro de um quarto. Quarto esse fechado, com uma corrente, onde as pessoas acabam não tendo acesso a esse alimento. Ele é o Léo, que é o policial civil aposentado, investigador, trabalhou muitos anos na polícia civil, morador da residência e também, segundo informações, seria ele o responsável em manter sobre cárcere privado as pessoas da residência. O senhor fazia isso ou não? Claro, meus filhos eu amo. Eu amo meus filhos. Eu sou um cara que, por causa do meu filho, eu morro. E, caramba, eu perdi a minha esposa, cara. E aí fiquei sendo pai e mãe dos meus filhos. Eu sou um cara que, por causa do meu filho, eu sou capaz de comer até grama. Eu amo meus filhos. Seus filhos passavam fome, né? Nunca. Meu filho nunca passou fome. Eu nunca passei fome? Onde são? Eu observei a criancinha que estava agora há pouco aqui, que é a filha de uma outra pessoa na residência. Ela está bem magrinha, ela está debilitada. A que morreu também, eu observei na hora que eles fizeram a perícia ali, ela está só pele e osso. Não, mas ela é assim mesmo. A menina toda a vida foi magrinha. Toda a vida. A minha esposa também era magrinha. Não é para obedecer magro que a pessoa está passando fome, que está isso, que está aquilo. Não. O senhor, por ser um policial civil aposentado, o senhor sabe que vai passar o cadáver por uma necrópsis, eles vão identificar, vai saber se o corpo ali tinha um problema também de falta de alimento. Porque eu observei ali o corpo muito habilitado. Então, isso vai ser identificado. E se for aprovado isso? Não, não vai ser aprovado. Não vai ser aprovado por um motivo que ela nunca passou fome. Nunca. Graças a Deus, comida na minha casa nunca faltou. Eu tenho vizinho de prova. Nesse momento aqui, a equipe terminou a perícia na residência, né, Léo? Eu chego aqui com três faros de arroz, macarrão, e chego com um monte de comida aqui. A equipe terminou a perícia no momento da residência, né? Meus filhos passam fome. A equipe terminou a perícia, né? Como? A equipe terminou a perícia no interior da residência? O senhor pode conceder que eu vá com o senhor para verificar se tem alimento lá dentro? Vamos, vamos lá. Então vamos lá. Com autorização dele, nós vamos entrar e vamos verificar e conhecer. Só com o colchão lá, eles pegam, rarga, e tem um aí que é doente, eles pegam o colchão, rarga, e você sabe como que é, né, pai? Aí a gente vai, compra, rarga, compra, rarga. Aqui, ó, para parabenizar a equipe do CRAS, tá? A equipe do Conselho Tutelar de Varzalina, que estão aqui na residência, que estão também acompanhando a situação, viu? Parabéns a essa equipe, tá? Vem comigo aqui, Maicon. Vamos entrar aqui, dá licença. Ó, a residência é essa, né? Tudo bem? Quem que é o senhor? Eu sou o irmão dela. É meu filho. É filho dele, né? As crianças viviam em condições sub-humanas aqui ou não? Não, nós cuidamos delas. Eu quase não saio para a rua. Trabalha do quê? Eu mexo com pintura, parede. Deixa eu verificar aqui, então, Léo. Aqui que é a residência. Aqui, ó. Aqui que eu guardo a comida. Ó, só... Aqui não tem maus-tratos, não tem nada, não. Não tem maus-tratos, né? Olha lá, ali eu tenho uma situação também, uma visão de uma pessoa em pé. Quem que é aquela pessoa ali, Léo? Ele tem problema. Aquele lá tem o meu problema. Tem problema de saúde, né? Ele é o quê do senhor? É meu filho. É meu filho. Qual a idade dele? O Léo está com 40 anos. E aquela condição que ele está ali? Ele recebe medicamento, tratamento? Está tomando, está tomando remédio. Está tomando remédio. É ele que rarga o colchão. É ele que rarga o colchão. Ele que pega e rarga o colchão. Onde que é o outro ambiente aqui? Vamos verificar aqui, no interior aqui. Esse aqui é o quarto, né? A informação é que é nesse quarto que o senhor mantinha fechado, né? Por que o senhor deixava acorrentado aqui? Não, mas quando nós saímos, nós deixamos a chave com a menina. Qual menina? Com a minha filha. Aqui, olha a comida aqui. Pois é, mas eu estou vendo que esse mantimento, Léo, era para estar na cozinha. Aqui eu tenho o prato, aqui, olha. Eles pegam a comida e não ficam fora. O alimento. Então, por que que não fica lá para eles? Eles pegam a comida e eles jogam fora. Por isso que nós prendem. Mas onde nós deixamos a chave, quando nós sai? Fica com a ciônia. A ciônia fica com a chave. Leite ninho, tem bastante leite ali também? Para a minha filha. Esse aí é para a netinha. Para a minha netinha. Aí, olha o alimento aqui. Aqui, olha. O que tem no freezer aí? Tem carne aí? Olha aqui, olha. Esse aqui já acabou. Aí, tem frango ali, tem também um pedaço de carne ali, né? Aqui, olha. Aqui, olha. Graças a Deus, né? Nunca faltou. E a corrente que fechava aqui está onde, Léo? Onde que você guarda ela? Quando nós sai, nós deixamos a chave com a ciônia. Por isso que nós tranca. Só daqui, mas e a corrente? O Léo, ele meio problema, ele pega aqui, olha. Aí, aí, aqui. Esse que é o que nós... Essa é a corrente, né? É isso. É, aqui nós temos. Deixa eu mostrar aqui. Essa é a corrente que aí passa pela porta e fecha aqui, né? É, tranca aí. Ela fica desse jeito. Deixa a chave com ela. Nós não deixa só o alimento trancado. Aqui, essa pessoa aqui, fazendo a refeição. Quem que é essa pessoa aí? É meu filho. É meu filho. Está bem magro também, né, pai? Não, mas ele é assim mesmo. Todos eles são magrinhos. O outro deitado ali também na madeira, né? Não, mas ele ragou o colchão. A situação nossa é difícil, cara. É verdade mesmo. Ele não ajuda. Ele destrói mesmo coisa. Se vocês veem assim, mas... São quantas pessoas aqui nessa condição com um problema neurológico, um problema mental que supostamente aparenta... Veio aquele, esse negócio de CAP, veio aí e nunca mais voltou. Nunca mais voltou. Houve também uma informação de que essa senhora aqui, que é professora, vizinha aqui do local, me repassou e acabou dizendo que ela mesmo viu as crianças aqui do lado externo, pegando alimento na rua, no lixo. Foi isso, né? Sim, sim, sim. Eles ficam na rua pegando alimentos e os vizinhos dão também alimentos pra eles, né? E de manhã, quando a menina foi me chamar pra ver a irmã dela que tinha falecido, ela disse... Ela disse, não, quando cheguei lá, o menino tava com uma comida na mão. Eu falei, olha, a comida dele tá boa. Ela falou assim, não sei, ela foi pegar e não deixou. Mas quando o pessoal chegou e foi conversar com eles, disseram que a comida tava estragada. Então, é uma situação degradante. Eles ficam, sim, na rua. Eles ficam catando coisas no lixo pra comer porque o pai recebe pensão, tem aposentadoria, sei lá, e é um irresponsável porque ele deixa todas as crianças que têm problemas dentro de casa sem acesso à comida. Se moradores aqui já chegaram a realizar alguma denúncia pra algum conselho em Varzegrande ou pra polícia da situação que essas crianças viviam nessa residência? Sim. Eu, como professora, quando eles eram menores de idade, eu fui pessoalmente na assistência social lá no conselho hotelar de Varzegrande, fiz a denúncia. Segundo eles, vieram, mas não achou nada de anormal, né? E eu não sei se é verdade, mas a vizinha tava falando que assistência social, ela vem trazer sacolão pra eles. Todo mês? Ou seja, se eles vêm trazer é porque eles já sabiam a situação, né? Ou traz na porta isso? Mas essa informação eu não sei se é verídica. O que eu sei é que ele ganha muito bem e não trata bem os filhos na situação degradante. E a situação também do óbito dessa mulher aí? As crianças, quando foi lá na residência, a senhora acabou dizendo também que teve um momento em que uma outra pessoa veio aqui e houve uma briga com essa, foi isso? Exatamente. A Alcione, que é a que fala, né? Ela tem uma idade mental diferente da idade cronológica. Então ela foi lá em casa, me chamou, ela disse o seguinte, minha irmã Simone tá lá no chão morta. Aí eu falei, o que foi pra ela? Ela tá morta. Aí eu falei, entra aqui dentro de casa, vamos conversar, que já vou te ajudar, vou resolver o seu problema. Aí eu levei ela dentro de casa, dei um bolo, dei um leite pra ela tomar, e falei, o que aconteceu? Aí ela falou, minha irmã tá morta. Esses dias, a minha prima veio em casa e brigou com ela, e ela empurrou a Simone, Simone caiu no degrau e bateu a cabeça, e saiu sangue. Tá certo, eu vou finalizar aqui, porque a situação, como você observou, é bastante... Aquele ali é o senhor, Léo? Aquele é quando eu era jovem. Bonito, né? Eu jogava bola na época, eu joguei em Rondônia, eu joguei no Viranópolis de Goiás, eu fui jogador de futebol, caramba, eu joguei bola. É, infelizmente, hoje a condição é essa, né? A situação difícil que nós observamos aqui na residência, mas, lógico, todo o trabalho agora será desenvolvido e finalizado com a equipe da Delegacia de Homicídios, aí, com o doutor Mário Santiago. Falei com ele agora há pouco, ele disse que está em diligência ainda, ele preferiu não falar nada agora, a gente respeita, e também a equipe do CRAS, os conselheiros tutelares também, que estão acompanhando esse caso de perto. Tá aí na área da Secretaria de Assistência Social de Varzegrande, também que está acompanhando de perto a situação, né? Verificamos também o interior, é muito degradante a situação dessas pessoas, né, Tainara? Sim, infelizmente, porém, né, conversa com os vizinhos, conversa até mesmo com as pessoas que estão aí dentro, né, é tudo muito velado, né? Eles têm a questão do cadastro, do Bolsa Família, é atendido, mas não chega até nós porque é muito velado, né? O pai, que seria o responsável, ele sai, a questão dos alimentos ficavam trancadas, né? Chegaram pela manhã, a porta estava trancada dos alimentos, e os vizinhos confirmam também, né, toda essa questão de vulnerabilidade mais interna, né? Tainara, a criança que estava aqui, a menininha, que eu acho que devia ter uns seis aninhos, ela foi encaminhada já para algum local? Sim, a criança, né, nós tomamos todo esse cuidado para que ela não passe por esse trauma, né, do falecimento da tia, ela foi levada pelo conselho tutelar, né, ela vai ser cuidada, vai tomar banho, comer uma comida quentinha, né, então ela está já sob os cuidados do conselho tutelar e vai para a casa de acolhimento até a segunda, né, segunda ordem. Tá certo, o doutor Mário Santiago, nesse momento, está encaminhando aqui o seu Léo, ele com certeza vai agora dar início a todo o processo investigatório, né, até porque eles precisam identificar o que aconteceu nesse caso, não é um caso muito simples, a gente observou em loco como que é a situação, e você vê que até para a equipe da Polícia Civil, né, conduzir, eles acabam sendo isentos na situação de, por mais que seja um policial civil aposentado, mas é o trabalho digno que eles realizam e eles precisam fazer valer o seu trabalho, como é que está sendo feito nesse momento pelo doutor Mário Santiago aqui em Varzé Grande.